Entre reformas e ampliações de serviços, os CAICs da Secretaria de Estado de Saúde atingiram a marca de 480 mil atendimentos realizados entre janeiro de 2021 a janeiro de 2022. Com a reforma das unidades e a implementação de um novo perfil de atendimento CAIC Mais Especialidades por meio do projeto Criança Amazonas, os números devem continuar a crescer. Neste ano, a expectativa é que sejam ofertadas aproximadamente 9.600 consultas especializadas por mês. Neste novo perfil, a rede de saúde vai ofertar exames na área de Neurologia, Nutrologia, Ortopedia, Psiquiatria e Serviços de Apoio em Cardiologia e Neurologia. Os atendimentos especializados são realizados por meio de encaminhamento do CISREG. A notícia na palma da sua mão, em um clique. E a informação com qualidade você encontra aqui no Amazonas 1. Amém.